Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinnara para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, terça-feira, dia 21 de fevereiro. Já se passaram das 10 da manhã. Prazer pra vocês aqui as nossas notas de atualização. Vamos ver o que a GT está prometendo de eventos pra gente pra nossa atualização de amanhã. Já peço pra vocês aí de forma antecipada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha na sua legião, pros seus amigos, né? Verifica aí se o sininho está ativado pra não perder nenhuma notificação do canal. Vamos que vamos aí. Vamos ver o que a empresa aí prometeu pra gente. Sendo bem sincero aqui, pela leitura prévia que eu fiz, não tem muita coisa não, tá? De qualquer forma, a gente traz a informação pra vocês aqui em primeira mão. Nós teremos o banner duplo da Pandora Marechal com o Shura Sapures, tá? Uma semana de banner do dia 22 até o dia 1º. No dia 1º os dois não ficam mais disponíveis, né? E nenhum dos dois vai ficar disponível na pool de invocações, tá? Com relação aqui aos demais eventos, eles prometeram pra gente aqui um evento da Onipotência do Lune. Pode ser evento de skin, pode ser evento do Thanatos, tá? Três semanas atrás, lá no dia 1º, nós tivemos o evento do Thanatos, né? Pra pegar as peças dele. Então, tudo indica que agora tem ali um revezamento de um evento de skin, um evento de reparo, um evento de skin, um evento de reparo. Então, se isso realmente se confirmar, a tendência aí é que amanhã a gente tenha ali a opção de pegar três skins. Tomara que venha alguma skin diferente, né? Muita gente ali querendo pegar a skin do Oneiros, né? Carnavalesca, seria uma baita opção. Aqui no texto das notas, tá dizendo que é All New. Então, aparentemente aqui, pelo menos uma propaganda de que seria alguma coisa nova pra gente. Aí tem que ver se é nova uma skin inédita, que nunca veio antes, ou então uma skin que nunca veio nesses eventos do Lune, tá? Então, amanhã a gente traz pra vocês a cobertura completa e analisa ali quais são as opções que eles colocaram pra gente, tá? E aí já separa também aí, na questão dos recursos de vocês, 50 gemas, né? Porque a troca vai de quarta até domingo. E aí a gente deve ter ali aquela troca do Empório de duas pedrinhas do Lune por dia, cada uma custando 5 gemas, certo? Temos aqui também um evento do Skin Flip, aquele evento das cartinhas, né? A gente tem uma tentativa gratuita e as demais ali só na base do cupom. Aqui é uma skin repetida, é a skin do Milo Divino. Inclusive aqui, a gente tava até na expectativa de que o reparo do Milo viesse, fosse anunciado aqui hoje, ainda pode vir amanhã como um elemento surpresa, né? Mas aqui pelo menos já estão colocando pra gente, mas aqui de forma repetida, não é uma skin inédita, é a skin do Milo Divino dos teclados, né? Aquela roupa dele vermelha, cabelão roxo amarrado, é uma skin de base 15, bem interessante pra quem não pegou, tá? Temos também, esse final de semana agora e no próximo, o PVP Milie, temática da outra dimensão. Eu já mostro pra vocês qual que é, mas é uma temática PVP, tá? Temos aqui também aquele grupo de vendas de privilégio, compra um item, aí o segundo vem dobrado, vem triplicado, alguma coisa assim, tá? É um evento cash, e temos também ali, do dia 22 ao dia 26, o evento das matrioscas, aquelas bonequinhas ali russas, né? É um evento gratuito, vinculado com as nossas atividades diárias, e dá ali algumas recompensas bem interessantes, tá? Pessoal, de notas de atualização prometidas aí pra esse encerramento do mês, basicamente é isso, tá? É, banner duplo, pedrinhas do Lune, eventos talvez de skin, é, ali um PVP Milie, é, ruim skin flip com uma skin repetida, evento das bonequinhas, e um evento ali, é, de grupo privilegiado, né? Pra comprar alguns pacotes ali, com bom custo-benefício. Basicamente é isso, é, não colocaram pra gente hoje, aquelas notas de perguntas e respostas, tá? É, eu acredito que pelo tamanho da atualização, é, eu acho que amanhã deve vir de dois a três eventos que não foram anunciados, tá? É, meus palpites aqui, é que amanhã a gente tenha, talvez, o reparo do Milo, não faz muito sentido vender a skin dele repetida, e não colocar o reparo pra gente, né? Pelo menos aqui não na minha opinião. É, o evento da expedição do santuário, o famoso tabuleiro, é, eles prometeram algumas notas atrás, né? Alguns meses atrás, que seria um evento mensal, e esse evento não veio nesse mês de fevereiro, tá? Então pode ser também que amanhã a gente tenha como evento surpresa, né? Como ali, é, uma atualização, uma novidade, é, esse evento aí do tabuleiro pra gente fazer, tá? É, e deve vir mais alguma coisa, né? Eu tô achando essa nota muito pequena, né? Semana passada, essa semana que tá acontecendo agora, já foi bem, é, pouquíssimas coisas pra fazer, tá? É, então eu acho difícil aqui, duas semanas seguidas, é, eles estarem colocando pouquíssimos eventos pra gente fazer, tá? É, a informação mais importante aqui, das notas de atualização, é, é uma informação que não está presente, tá? Pode chegar como surpresa amanhã, mas é bem difícil. É, então aqui, é, a ausência da informação do Asmita nos duelos sagrados, já tranquiliza a gente aqui mais uma vez, né? Eu já trouxe essa informação pra vocês nesses últimos dias, é, mas o Asmita não chega nos duelos sagrados ainda, então, é, isso reforça pra vocês mais uma vez, é, que o banner dele vai ser apenas no dia 8 de março, depois de você rodar o Gato da Fortuna no dia 6, tá? Então ele deve chegar pra gente nos duelos sagrados na quarta-feira que vem, dia 1º, e aí o banner dele seria dia 8, pra gente fazer ali o showmatch dele, com Dante, Fakir, pessoal ali, é, do Jamiel, é, no dia 11 de março, é, nossa transmissão oficial aqui, é, como, é, como criador de conteúdo ali, né, da empresa, fazendo a transmissão oficial pra vocês em português, tá? Então aqui, na verdade, o mais interessante pra gente, é algo que não está escrito, então o Asmita não chegando nos duelos sagrados amanhã, já indica pra gente ali, e realmente ele só chega pra gente no dia 8 de março, tá? Então, só pra reforçar aqui mais uma vez, nós temos o banner duplo, Pandora Marechal e o Shura, é, Sapuris, tá? O evento do Lune deve ser evento de skins, tomara que venha pelo menos uma skin interessante pra gente, de preferência, uma skin base 15, tá? É, a skin do Milo que vai vir no skin flip é o Milo Locutor, é o Milo dos Teclados, tá? É, é uma skin de base 15, bem interessante. É, o PVP Mili é, é, é o PVP da outra dimensão, é esse evento aqui, é, PVP, tá? Nós já tivemos um PVE no mês passado, aquele de matar o boss da dimensão, agora é o outra dimensão, aqui é um PVP normal, 6 contra 6, não pode banir, não pode usar o véu, e aqui, é, o efeito especial dessa temática aqui do PVP Mili, é, é que a gente vai começar com 1 de energia a mais, tá? Então, começa com 3, depois 5, 7, e a gente pode ter aqui um limitador de 9 de energia, tá? Então, essa aqui vai ser a temática do PVP Mili pra esse final de semana e pro próximo, tá? Demais eventos aqui, o evento de venda privilegiada, deve ser algo muito parecido com esse evento aqui, tá? E também ali, pra finalizar, nós temos o evento das matrioscas, que são as famosas bonequinhas, né? É, vinculado ali com as atividades diárias, a gente cumpre ali sem gastar nada, e consegue pegar tanto o retroativo lá de baixo, como também as recompensas ali, é, abrindo as bonequinhas. Tá? Pessoal, basicamente é isso, é uma nota bem magrinha pra gente, né? Tomara que eles consigam trazer mais alguns eventos que não foram anunciados, né? O reparo do Milo seria muito legal, é, expedição do santuário também seria muito legal, é, vontade estelar, tá difícil, a gente até pensou que já ia ter chego na semana passada, mas não chegou até agora, pode ser que eles estejam segurando pro mês de março, tá? É, e aqui, eu acho que o principal também, é, tomara que eles consigam arrumar, é, esses problemas aqui, é, na arena de treinamento, e também aqui, na arena de cavaleiros. Então tem muita gente ali, é, usando aquela defesa com a, com o Verônica, né? E ali os, as criancinhas. Graças a Deus, aqui no meu servidor, não tem tanta gente assim, fazendo isso, né? Mas eu fiquei sabendo aí que em servidores, é, aqui ó, o nosso top 1 aqui do servidor, né? É, infelizmente o cara tá se aproveitando aqui, é, colocando o Verônica com as crianças, e fica travando ali, é, as tentativas de ataque da galera, né? Faz a galera ter que reiniciar o Wi-Fi, reiniciar o modem, ou então fechar o jogo e abrir de novo. Então isso tá bem chato, né? É, tá acontecendo em praticamente, ó, mais um aqui, ó. Então isso é bem lamentável, né? É, já foi reportado no Discord, desde a semana retrasada, é, os moderadores já repassaram lá pro time de desenvolvedores. Então tomara que a GT ali, né, que os desenvolvedores, é, possam correr atrás ali, porque isso é algo que prejudica o servidor inteiro, tá? Prejudica o jogo todo. Então até mesmo pra quem tá fazendo, acha que tá se beneficiando, mas na verdade, é, essa pessoa tá atrapalhando até os próprios membros da sua legião, né? Os seus amigos, é, então não faz muito sentido, né? Infelizmente, infelizmente algumas pessoas, é, estão se recorrendo a fazer dessa forma, né? Mas já foi alertado, mais de uma vez lá, é, tomara que amanhã, é, com esse, com esse pacote de atualização, é, a empresa consiga tomar uma atitude e pelo menos, é, arrumar, né? Se puder punir quem tá fazendo, ótimo, né? Mas aí eu já acho que é um pouco mais difícil conhecendo a empresa desde que a gente conhece, tá? Pessoal, basicamente é isso. Pouquíssimas coisas, tomara que tenha algumas novidades boas, né? É, independente de vir pouca coisa ou muita coisa, a gente tá sempre aqui, é, trazendo a cobertura pra vocês. Mas, amanhã a gente volta, é, traz a cobertura completa, com todos os eventos que vieram, os que não vieram, se tiveram surpresas ou não, né? O nosso compromisso com vocês aqui, ele é diário, tá? Peço pra vocês aí o like, muita gente assiste e não deixa o like. É, o like é a forma mais importante de ajudar o canal, vocês não fazem ideia do quanto que um like aqui de vocês ajuda, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri